Olá pessoal, tudo bem? O tutorial de hoje é com um esfumado clássico, elegante e charmoso usando a paleta Naked 2, que tá sendo minha paleta queridinha, eu amava, eu amo ainda a paleta Naked 1 mas tô apaixonada pela Naked 2, tá todo mundo pedindo tutorial e resolvi fazer essa maquiagem pra vocês na verdade essa maquiagem eu usei no segundo dia do evento YMATS, aquela feira de maquiagem que eu fui em Los Angeles e recebi também muitos pedidos pra fazer essa maquiagem é um esfumadinho super fácil de fazer, vocês vão adorar porque é muito fácil e fica super elegante dá pra você usar em qualquer festa à noite e com qualquer cor de batom dá pra você optar, como a gente tá usando um douradinho aqui embaixo dá pra você optar por um batom escuro ou um batom mais clarinho, mais nude então olha, não fala que vocês não gostaram da maquiagem por causa do batom porque você pode trocar, tá? espero muito que vocês gostem do tutorial, espero que vocês possam aproveitar e vamos lá começar então vamos começar primeiro eu vou aplicar uma base de sombra esse aqui é o Paint Pot da MAC a cor é Painterly e eu vou aplicar com pincel de cedas sintéticas esse é o P80 da Sigma em toda a minha pálpebra isso vai prevenir que a sombra escorra, derreta né durante a festa, durante a noite, durante o dia e vou aplicar um pouquinho aqui embaixo também esse esfumado de hoje estará usando a paleta Naked 2 a minha queridinha do momento e eu vou começar com uma das minhas sombras favoritas dessa paleta essa aqui é a Tease é um marrom com fundinho lilás vou aplicar com pincel de esfumar esse aqui é o E35 da Sigma e vou começar aplicando aqui no canto externo do olho pra começar já a fazer esse efeito esfumado no nosso olho essa maquiagem é bem facinha de fazer eu acho que vocês vão adorar desde o cantinho externo aqui da pálpebra móvel subindo até o côncavo, ó e vou trazer essa sombra do canto externo até o canto interno aqui porém só no côncavo, ó antes de prosseguir com as sombras eu vou iluminar abaixo da sobrancelha como base eu vou usar o meu lápis Layrap da Contém 1 grama e vou fazer um risquinho aqui pra dar uma levantada na sobrancelha espalhar com o pincel de cenas sintéticas e pra fazer o iluminado eu vou usar essa sombra aqui Buricol que é uma sombra cintilante com fundo mais rosinha com o pincel maior de pálpebra vou aplicar essa sombra aqui abaixo da sobrancelha em cima do lápis Layrap sempre que eu ilumino abaixo da sobrancelha eu gosto de voltar e retocar o esfumado aqui pra criar um degradê agora eu vou aplicar a sombra aqui escura em toda a pálpebra móvel como eu fiz nesse olho aqui pra já criar esse olho escuro esse bem esfumado eu vou usar essa sombra aqui roxinha a Busted que é uma sombra linda ela tem um pouquinho de cintilância e vou aplicar com o pincel E55 da Sigma que é um pincel normal de pálpebra e olha essa sombra eu vou aplicar somente na pálpebra móvel não vou passar aqui da dobrinha do olho aí já dá pra vocês perceberem que já automaticamente criou um degradê aqui claro que as bordas ainda estão fortes mas eu vou esfumar mas essa sombra que a gente aplicou primeiro já cria um degradê com essa sombra escura que tá aqui então vai ficar um esfumado bem bem assim degradê mesmo agora eu vou pegar um pincel menor de esfumar esse é o E25 e vou esfumar as bordas e pra finalizar aqui em cima eu vou aplicar uma sombra preta no cantinho externo aqui só um pouquinho aquele truquezinho que eu adoro fazer pra escurecer e aprofundar um pouco o olho e vai deixar um pouquinho mais dramático eu vou usar essa sombra preta aqui opaca Blackout e vou pegar com um pincel com a pontinha bem fininha que é esse meu queridinho o E47 da Sigma e olha eu vou fazer um risquinho aqui na dobrinha do olho pra escurecer vou voltar com o pincel de esfumar e só dar uma esfumadinha pra ter certeza que não vai ficar uma linha assim sem esfumar agora eu vou passar um lápis preto na minha linha d'água eu vou estar usando uma sombra clarinha aqui abaixo do olho dourada mas eu quero que o olho fique mais fechado dessa vez quando eu faço o olho esfumado eu gosto de usar preto na linha d'água então como tá desse lado aqui tá o preto com o dourado embaixo então não vai ficar super dramático embaixo porque a gente tá usando uma sombra mais clara esse aqui é o Smolder da MAC tá bem pequenininho já agora antes de aplicar essa sombra dourada aqui abaixo do olho eu vou aplicar um fixador de sombras esse aqui é mais cremosinho e pastoso esse aqui é da Bless vou pegar aqui com um pincel de cedas sintéticas e vou passar toda essa área aqui abaixo do olho e a sombra que eu vou escolher pra passar abaixo do olho é a Half Baked essa sombra aqui tem na Naked Room era uma das minhas favoritas é um dourado maravilhoso e eu vou estar aplicando com o pincel lápis mesmo em toda essa região aqui abaixo dos olhos isso aqui que vai dar esse toque assim elegante e chique né a esse esfumado não vai ficar aquele esfumado todo preto todo escuro eu adoro fazer isso aqui porque deixa a maquiagem bem elegante e te dá a opção de usar um batom claro ou escuro porque quando você faz o olho todo pretão você já fica assim já fica bem forte não dá pra você usar tanto só se for bem assim usada pra usar um batom escuro quando você usa uma sombra dourada mais clarinha abaixo do olho fica mais suave você já pode optar por um batom escuro que é o que a gente vai fazer hoje vou voltar com a sombra Buricol que a gente iluminou abaixo da sobrancelha com um pincel bem pequenininho vou passar aqui no canto interno do olho só pra iluminar ele dá um efeito bonito vou passar meu corretivo de uma vez eu vou usar o Studio Finish da MAC NW25 a minha cor com o pincel P84 da Sigma então vamos disfarçar as olheiras corrigir tudo que a gente não quer aqui abaixo do olho e pra deixar essa área iluminada adoro que fique bem iluminado principalmente com o olho esfumado eu sempre falo isso quando você faz um olho esfumado mais escuro é assim é lei é fora da lei se você não usar corretivo você tá pecando ou você tá fazendo alguma coisa de errado porque você tem que usar corretivo fica bem mais bonito o look deixa o visual bem mais bonito e quando você não usa aparece as olheiras fica aquela coisa escura não fica legal então olho esfumado use bem o corretivo tá bom? agora vamos passar o delineador um pouquinho de rímel e cílios postiços e é isso pro nosso olho bem facinho o delineador em gel que eu vou usar hoje é da Inglot que é maravilhoso esse aqui é o número 77 o pincel que eu vou usar hoje é o E05 da Sigma e olha eu vou fazer um delineado normal não é muito grosso não é muito fino e não vou fazer puxadinho não vou fazer normal e é isso agora um pouquinho de rímel o rímel que eu vou usar hoje é o Dior Show da Dior é um rímel que dá bastante volume e agora para os cílios postiços vou aplicar uns cílios bem dramáticos porque esse look merece e já volto então é isso para o nosso olho como vocês viram foi muito facinho de fazer e agora eu vou terminar a pele vou falar com vocês o que eu já usei eu usei primeiro o meu Porefessional da Benefit que é um primer maravilhoso para disfarçar a aparência dos poros e deixar a pele bem aveludada que eu adoro e a base que eu usei hoje foi a minha Studio Fix Fluid da MAC minha cor é NC35 no momento usei um pouquinho de pó da NARS o Beach que é esse aqui está quase acabado também para contornar hoje eu usei esse bronzer da Physicians Formula que é bem bom um pincelzinho também passei aqui com esse pincelzinho pequeno passei aqui na bochecha no queixo e nas laterais do nariz e agora para o blush o blush que eu vou usar hoje é esse pêssego lindo Peaches da MAC um coralzinho bem clarinho vou passar aqui mais concentrado na maçã da bochecha que não pode faltar nunca para um look noite é iluminador eu vou usar o Soft and Gentle da MAC vou aplicar aqui acima da bochecha e um pouquinho no topo do nariz e olha gente agora para o batom dilema né tem gente que gosta de batom escuro tem gente que odeia batom escuro tem pessoas que preferem que só usa um olho esfumado com batom clarinho eu era assim eu usava muito sempre eu usei um olho escuro tinha que ser batom clarinho nude mas hoje eu já assim me acostumei com batom escuro eu adoro tá usando né gente olho tudo boca tudo tem muita gente que ainda não se acostumou mas eu adoro e é o que eu vou usar hoje para quem quer saber o batom coralzinho que eu estou usando agora é esse da Make Up For Ever é o N40 tá quase acabando meu batom fica ridículo gente olha só quando ele é muito cremosinho ele fica desse formato aqui feio pra caramba mas é esse o batom então se você quiser usar um batom claro fique à vontade mas hoje eu vou usar um batom escuro que é a maquiagem que eu usei no segundo dia lá do iMats lá em Los Angeles antes de passar o batom eu gosto de passar um pouquinho de corretivo nos lábios assim a gente pega a pigmentação real do batom e o batom que eu vou escolher hoje é esse bafônico da YSL de Saint Laurent esse é da linha Rouge Volupte então é esse burgundy lindo 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 e como ele é escuro e é mais difícil de aplicar eu vou começar aplicando com um pincel de boca tá de lápis esse é o L05 da Sigma eu vou pegar aqui no pincel e vou começar nas laterais dos meus lábios tá vai colorir eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de passar batom vermelho que fica borrado e tal eu posso se vocês quiserem eu posso fazer um tutorial completo pra vocês de como as técnicas e os truquezinhos pra passar um batom escuro que fica assim perfeito se vocês quiserem me deixem saber tá que eu faço não vou fazer esse vídeo aqui agora falar tudo porque senão vai ficar muito longo passei em todos o lábio vou voltar com a bala mesmo do batom e retocar pra ficar mais pigmentado e é esse nosso look final espero muito que vocês tenham gostado desse look como eu disse durante o vídeo se você não gostou desse batom você pode trocar usar um batom clarinho mas eu adorei espero muito que vocês tenham gostado esse vídeo será acompanhado de um post no blog vou deixar o link do post aqui abaixo do vídeo pra vocês e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu pra ficar ligadinha nos próximos vídeos e se você gostou do vídeo clique em gostei pra mim um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau